148 dias. Esse é o tempo de confinamento da Nádia até agora. Sim, ela está contando. Afinal, cada dia é um dia vencido. Não é nada fácil ficar longe de familiares e amigos restrita aos cômodos da própria casa. A gente tem realmente um cansaço, uma exaustão de ficar confinado. Eu sou do grupo de risco, eu sou médica, sou psiquiatra, atendo pacientes, mas eu também sou humana e sou grupo de risco pela idade e pela diabetes. Então, realmente, eu precisei ficar em casa. Eu tive ajuda de pessoas que fizeram compras para mim. Então, estava muito difícil ficar em casa sozinha e trabalhando e sem poder me locomover muito na cidade. Eu respeito esse isolamento. Foi então que a Nádia aproveitou que tinha a possibilidade de, ao menos, mudar de ambiente. Depois de 120 dias de isolamento, ela trocou Porto Alegre por Imbituba. Lá consegue ver os amigos do outro lado da cerca. E também tem espaço para cultivar plantas. Coisas simples que fazem toda a diferença. Maracujás, manjericão. Eu pesquisei antes, realmente, aqui as coisas estão bem melhores, embora existam casos. Eu saio aqui e tenho a rua aberta, a casa, o jardim, com tudo, bem diferente, o ar puro da praia. Então, acho que foi bem isso, essa necessidade de maior liberdade. Uma coisa é ficar em casa, outra coisa é ter que ficar em casa. Ou seja, tem essa ideia de que somos obrigados. É como se nós tivéssemos prisioneiros do nosso próprio lar. E ser prisioneiro, em qualquer perspectiva, nos leva a um adoecimento. E a pessoa começa, então, a se dar conta de que ela não é dona da vida dela. De fato, nós não somos donos da nossa vida, mas nós temos uma ideia, pelo menos, de poder gerir um pouco a mais a nossa vida do que nesse momento. Nesse momento, nós não temos nenhuma liberdade segura para ir e vir. Então, isso gera uma dificuldade muito grande por esse cerceamento da liberdade, que é necessário, indiscutivelmente, nesse momento, mas que produz uma sensação bastante desagradável de não podermos realizar o mínimo que temos vontade de fazer. Além da saudade da liberdade de ir, vir e aproveitar a companhia dos amigos, a incerteza de quando tudo vai passar também pesa sobre o cansaço do isolamento. E é aí que entra a resiliência, entender que, apesar de tudo, o melhor a se fazer é ficar em casa sempre que possível. É assim que a Patrícia tem encarado esse confinamento, mesmo sendo um grande desafio ficar em casa com criança pequena. Além da atenção e cuidado que o Heitor exige, ela tem ainda o home office para conciliar. É muito difícil o isolamento social, porque ele não é algo natural para a gente. Mas, nesse momento, se faz importante ainda esse distanciamento. Não é o momento de estarmos com os nossos familiares ou com os nossos amigos. E sim, protegendo uns aos outros. Empatia é tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.